Fala aí galera, tudo certo? Aqui é o Christian, sou psicólogo e educador físico. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito do perfil psicológicos dos pais que medicam as suas crianças. Medicam com remédios psiquiátricos, a criança que dizem que tem déficit de atenção, ou a criança que dizem que tem hiperatividade, ou a criança que dizem depressão, que tenha qualquer outro tipo de coisa, tá bom? Quero fazer uma análise aqui, fenomenológica, do tipo de pai que vai medicar o seu filho, sabendo que todos os medicamentos psiquiátricos, eles são cobertos, recheados de efeitos colaterais, tá bom? Vamos ver um tipo de pai, pode ser o tipo de pai, aquele pai que não ama o seu filho, não tem tempo para dar ao seu filho, então ele vai levar o seu filho num médico psiquiatra, para o psiquiatra dar remédio para a criança, para a criança ficar chapada e não incomodar ele. Dois, segundo tipo, o pai desinformado, aquele pai que é meio alienado dos sistemas sociais, da indústria farmacêutica, e vai na onda de outros pais que medicam as crianças e vão dar medicamento para o seu filho, que ele está muito agitado em casa, que ele está tendo problema de atenção na escola. Três, o pai que é de família de médicos e psiquiátricas, que acreditam nesse discurso do medicamento, que realmente o medicamento vai fazer bem para a criança, ele acaba entrando na onda e escutando, então ele tem um médico em casa e o médico vai dizer para ele, não, o seu filho realmente tem um problema, ele tem uma baixa de serotonina, de dopamina, de hidrona, noradrenalina, seja o neurotransmissor que eles quiserem inventar o nome, qualquer coisa, entendeu? Então são esses três tipos principais que eu vejo, né? Porque cá entre nós, pessoal, um pai para dar medicamento psiquiátrico para o seu filho e chapar o seu filho só pode ser essas três coisas, ou uma quarta coisa, que é um pai filho da puta mesmo, o cara é quase que um psicopata, né? Para ele não ser incomodado, ele é narcisista, o pai é narcisista, egocêntrico, ele quer o seu tempo todo para ele, ele não cede o seu tempo para o seu filho, né? Ele enche a criança de brinquedos, mas não vai brincar com a criança, ele enche a criança de seja o que for, de comida, mas o tempo dele, ele não, 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 ele não doa o seu tempo para o seu filho. Como eu falei, eu sou psicólogo e educador físico e vejo o seguinte, ó, criança agitada é excesso de energia. A criança, ela tem que estar no esporte, tem que estar brincando ao ar livre, né? Não ficar socada dentro do apartamento. No verão, ela tem que ir para a piscina, ela tem que jogar bola, né? A questão do déficit de atenção. Chega uma hora que a criança, ela cansa daquele cotidiano ali, ela quer coisa nova. Seja um videogame, né? Um jogo de videogame, alguma coisa. Seja o que for. Agora, outro erro dos pais, colocarem os filhos para ficarem no celular, olhando o celular o dia inteiro. Veja o aumento de crianças usando óculos, com problemas de visão. Por quê? Porque na infância, a criança, ela precisa desenvolver a sua visão. E os pais estão dando celular. O celular é mais uma droga que dão, é um calmante, entendeu? Então, tudo isso aí, no meu ver, pessoal, é crime. Entendeu? Crime. Porque no desenvolvimento da criança, estão prejudicando o desenvolvimento. E esses que dão medicamento psiquiátrico, no futuro, vão ser crianças ansiosas com um monte de problemas psicológicos, né? Acarretados da falta de atenção e desses medicamentos, ok? Valeu, então, pessoal. Esse é o desabafo. Não tem nada além disso, nem depois disso. É isso aí. Nu e cru. Tá? Não tem muito nhenha, nhenha. Muito mimimi. De neurociências. De estudo disso. Estudo daquilo. De medicamento que não tem efeito colateral. Isso é tudo balela. O papo é reto. É isso aí. E nada além disso. Ok? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Quer dar um comentário? Pode deixar um comentário. Será bem-vindo. E é isso aí, galera. Não tem nada mais além disso. Se vim com historinha de tititi, tititi, papapá. Isso é tudo balela. Ok? Vamos salvar as crianças aí. As crianças precisam que os adultos as protejam, entendeu? Criança precisa. Quem já é adulto, adolescente, já sabe o que está fazendo. Sabe o que é certo, o que é errado. Então, eles que assumam as consequências no mais. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.